Deixa eu começar pelo início, diante dessa guerra, desse conflito, faltou interlocutor para impedir que isso acontecesse? Não há um interlocutor para que essa conversa, essa discussão, esse debate pudesse ter acontecido antes? Ou o senhor acha que Putin faria isso de qualquer maneira, invadiria a Ucrânia e não interessa a falta de um interlocutor porque ele já estava decidido a fazer isso? Olha, eu me inclino pela segunda hipótese, porque interlocutor de qualidade não faltou, o presidente Macron esteve lá várias vezes, fez esforços desesperados para evitar a guerra, foi tanto a Rússia como a Ucrânia, o primeiro-ministro alemão também, o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro da Turquia, houve muitas tentativas, eu creio que Putin havia deliberado fazer isso de uma maneira fria, foi uma invasão porque ele havia tido sucesso nas empreitadas anteriores, ele esmagou a Chechênia, na Chechênia morreram 250 mil civis, depois em 2008 ele invadiu a Georgia, não aconteceu nada, em 2014 ele anexou a Crimeia e além disso estimulou a secessão das duas províncias do leste, houve algumas sanções muito leves contra ele, mas como vocês se lembram logo depois a Rússia teve o campeonato do mundo de 2018 e na partida final tinha dez chefes de Estado, entre eles o presidente Macron, que foram para prestigiar o Putin. Então ele tirou a conclusão de que essas aventuras custavam pouco e rendiam muito. É, mas aí que está... Mitre, deixa eu só te pedir desculpas e também Alana, eu cometi aqui uma indelicadeza, ainda mais com o nosso comandante do Canal Livre, eu no início aqui apresentei o nosso jornalista Fernando Mitre, que obviamente todos conhecem, e Alana Kanepa, nosso apresentador do Jornal da Band, que também estão nessa bancada aqui, agora sim passando a palavra. Perdão, Mitre. Mas, ministro, é exatamente aí que entra a minha dúvida, não só minha. Eu li um artigo recente, uns três, quatro dias, no New York Times, do Thomas Friedman, que ele diz exatamente isso, que o Putin, depois do passeio que ele deu na Georgia, depois da vitória na Chechênia, depois da anexação da Crimea, ele foi com total confiança sobre a Ucrânia, esperando que em alguns dias ele já estaria consagrado. Um passeio. Exatamente, e não aconteceu isso. É verdade. E aí é que entra a questão, quer dizer, mudou, as coisas mudaram. Hoje, quando a Rússia negocia com a Ucrânia, eu não digo que seja de igual para igual, porque não é possível pensar assim, mas tem uma resistência ali, que deve estar mudando um pouco, digamos, o humor até do Putin. E eu pergunto, diante dessa situação, que eu não vou chamar de impasse, porque não chega a ser um impasse, ainda não é um impasse. Mas diante dessa situação, e ainda citando o Thomas Friedman, a China não poderia surgir como a mediadora? Poderia, e seria um papel fantástico para os chineses até mostrarem o seu compromisso com a paz mundial. Mas eu não acredito que vai acontecer. Não acredito, porque a China tem uma política de esperar que chegue o seu momento e procura deixar que os outros se engalfiem e se enfraqueçam. Mas os chineses, a não ser quando se trata de um interesse direto deles, como é o caso de Taiwan, como é o interesse de Hong Kong, a não ser nesses casos, eles lavam as mãos, fazem declarações, por exemplo, no caso do Putin, o presidente Xi tinha declarado que eles tinham uma amizade sem limites. Mas agora... Naquele texto de antes da guerra, né? Antes da guerra. Mas agora já começa a haver uma mudança de tom na própria agência oficial chinesa. E aí a minha pergunta... Eles poderiam ter esse papel, mas acontece que para eles, talvez o mais importante é ter um aliado que cause problemas aos americanos. Porque os americanos, como você sabe muito bem, há tempos vem dizendo que precisavam deslocar a atenção e as forças para a Ásia. É o famoso pivô, que vem da época do Obama, porque na Ásia é que estava, de fato, o grande desafio para o poder americano. Mas eles não conseguem fazer isso, ou por causa do Oriente Médio, por causa do Iraque, do Irã, acontecem coisas, ou agora por causa da guerra na Rússia. E para os chineses, é ótimo que os americanos agora vão ter que ficar completamente focalizados na Europa, porque é uma maneira deles terem menos atenção dos Estados Unidos na área que eles querem dominar, que é aquela área imediata do mar da China.